De acordo com Michael Souto Silva, a bacia do Rio Vieira está localizada no município de Montes Claros, Minas Gerais, na Mesorregião Norte. Considerada uma importante bacia hidrográfica do município, é composta por um rio principal, o Rio Vieira, com 16 afluentes e 8 sub-afluentes. O Rio Vieira possui uma extensão de aproximadamente 53 quilômetros, como semiperene, com grande parte de sua drenagem inserida no perímetro urbano de Montes Claros. Representa uma grande contribuição para o crescimento da cidade. No passado, era caracterizado como sendo caudaloso e de águas limpas, propiciando a atração de pessoas de outras regiões que buscavam melhor qualidade de vida. Essas também encontraram nas margens do rio melhores condições para sua sobrevivência e de seus familiares, O Rio Vieira é um importante afluente do Rio Verde Grande, que por sua vez, porta o estado de Minas Gerais e deságua no Rio São Francisco, na divisa com o estado da Bahia. O Rio Verde Grande foi de importância e contribuinte para a ocupação da maior parte da região do norte de Minas, onde se encontra o município de Montes Claros, graças à expedição de Francisco Espinosa, que, durante o século XVI, saiu de Porto Seguro, na Bahia, com o intuito de explorar regiões e recursos naturais. Considerada como um local preservado, a área da nascente é cuidada pelos fazendeiros da proximidade, que tem como intuito a conservação e a preservação do ambiente. No local, é notório, portanto, o cuidado com suas características naturais, como vegetação preservada, curso do Rio Limpo, entre outros, propiciando um local agradável e favorável à manutenção da vida que daquele espaço depende. Para os conhecedores do percurso do Rio Vieira, não é difícil observar que o mesmo apresenta problemas ambientais de uso e ocupação, além do seu curso começar a ser totalmente modificado pelos impactos apresentados por toda a sua extensão. Este é um fato ocasionado pelo seu mau uso por parte da população e do poder público, pois, atualmente, sua bacia atua basicamente como depósito de resíduos, como esgoto doméstico e industrial, pelo descarte de materiais sólidos, como restos de materiais de construção, animais mortos, utensílios domésticos, entre outros. Outros graves problemas é possível visualizar no decorrer da bacia do Rio Vieira, como a hipermeabilização do solo, o encaixotamento do curso do rio e a retirada da mata ciliar. Esses fatores contribuem para a não infiltração das águas, diminuindo consideravelmente a sua vazão e caracterizando-o como um rio menos caudaloso. A retirada da mata também deixa o solo sem a sua devida proteção, o que proporciona o seu processo de erosão, inclusive evidenciada em algumas partes da sua margem. O Rio Vieira corta a cidade, atravessando avenidas centrais, e hoje parte dele está encaixotado, em especial a Avenida Esteves Rodrigues, onde concentra bares, restaurantes e espaços de lazer, bem como edifícios comerciais, constituindo um ponto de referência e encontro de Montes Clarenses. Legenda Adriana Zanotto